Alô! Alô! Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô! Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas e Silvia, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Olá pessoal, eu sou a Lai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria muito mostrar para vocês meus materiais baratinhos de desenho. Vamos combinar que em 2021 o negócio tá caro, tá muito caro, principalmente material de desenho, Jesus amado. Tá caro, papel tá caro, tá tudo caro, ser artista tá difícil, ainda mais se você ainda não é remunerado. O primeiro material que eu gostaria de falar são esses lápis de cores da BRW. São tipo mini caixinhas de lápis de cor. Elas vêm com seis cores. Essa daqui é de tons pastéis. Eu não paguei por isso porque eu recebi da marca, mas eu fui olhar o preço na internet e eu achei também de seis reais. Seja alguma coisinha, eu vou deixar a filmagem aí. E eu achei muito baratinho e eu faço desenhos inteiros só com isso aqui. Eu não uso tanta nenhum porque não encaixa muito na minha tabela de cores, mas eu amo o vermelho dessa cartela. O próximo material que eu vou mostrar são essas canetinhas aqui da... como é o nome aqui mesmo? São essas canetinhas aqui da Pilot. Eu nunca tinha ouvido falar delas e eu amei isso aqui. Elas são aqueles tipos de canetinha que pintam em qualquer superfície, sabe? Só que a ponta dessas aqui são bem durinhas, tipo bem durinhas mesmo. E pra variar, essas aqui são em tons pastéis. Tirando essa marrom aqui que eu peguei pra fazer personagens de pele escura. E o que é que eu faço na minha tática? Eu pego a caneta e vou batendo no meu godê até a tinta sair. Olha só. Depois eu venho com o pincel e passo e vou pintando. Eu acho que ajuda a ter uma pintura mais uniforme. Se eu quiser fazer com toda, eu faço com toda uma ponta, né? E pinto com o pincel. Vou mostrar as canetinhas, olha só. Meleia a roupa toda. O bom delas é o preço. Eu creio que eu paguei 14 reais. Mas eu fui olhar na internet recentemente e ela tá custando o valor de uma posta. Com 20 e poucos reais e a posta tá 34. Isso na internet. A cor que eu mais usava era essa daqui, que é a liláizinha. Só que ela ficou seca. Não tá saindo mais nada. Não tá saindo mais nada. Seca. Seca, 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 seca. Mas as outras estão super inteiras. E é isso que eu acho legal, sabe? Você compra as cores que normalmente você mais usa. Ou que você acha difícil de pintar. Eu pego logo as cores que eu mais uso pra facilitar aqui o processo de trabalho. Pra não ficar pintando lápis de cor. Aí, a cada mês, você vai comprando aquela canetinha que tá faltando ali no bolo. Aí você tem um bocado. E elas duram. Isso é legal. Elas duram. Essa dica aqui não durou porque eu vi onde é bichinha, né? Foi muitos trabalhos. Foi muito desenho. Usei e abusei. Amei essa cor maravilhosa. Combina até com o meu estojo. Acho que eu tô viciada nessa cor. Vou prestar igualzinho. O branco e relaxa. Tá tudo bagunçado aqui porque eu tô pegando as canetas pra mostrar. O próximo material que eu vou mostrar são essas canetinhas aqui da Faber-Castell. Que eu sou apaixonada. Eu já tinha falado sobre elas no vídeo anterior. E já fiz muitos vídeos mostrando o quanto elas me auxiliam. Principalmente nas sombras. Eu uso muito essa caneta. Pra variar a caneta de live. Mas enfim, eu uso elas pra me ajudar na sombra de contato. Sabe, onde tem menos luz. Aí eu gosto de passar essa canetinha aqui. Eu também uso muito elas nos meus desenhos do diário. Eu consigo pintar sem ficar marcado. É só manter o uniforme e não passar por cima. Que escurece a cor. Pode lascar o papel. Mas como elas são clarinhas, acho que é mais fácil controlar, sabe? Não ficar marcadinho. O próximo material que eu vou falar são essas canetinhas aqui da Bismarck. Que eu sou apaixonada. Eu já falei delas no vídeo anterior. Só que eu comprei mais cores. Elas também custam 6 e pouquinho. Acho que 6,90. Eu paguei 6,90 em São Paulo. 6 reais aqui em Salvador. Sim, 9 centavos faz diferença. Só que aí eu percebi que algumas delas são de marcas diferentes. Olha só. Essas daqui são da Bismarck. Essas daqui são de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comprei essas duas cores em 2018 em São Paulo. Essa terceira foi em 2018 quando eu voltei de São Paulo. Essas duas cores eu comprei em São Paulo em 2020. E todas elas funcionam até hoje. E isso é muito incrível. Eu uso muito. Eu já fiz muitos desenhos só com elas. Elas são maravilhosas. Ah, e tudo que eu tô falando é que eu amo. Então esse vídeo aqui tá chá de amor. Elas são de duas pontas. Uma ponta é mais fininha. A outra é mais bracinha. Eu uso mais o lado que tem a ponta fina. Quero enxergar o que é bom, né? A ponta não é brush. É uma ponta dura. Só que não é tão dura. E mesmo ela sendo assim, eu consigo pintar uniformemente. Ela não mancha. Ela consegue manter aquela pintura uniforme. Eu tenho essas aqui da Le Plum. Que eu falei no vídeo anterior. Só que eu vou retirar desse vídeo. Eu tô retirando elas desse vídeo. Porque elas são mais caras. Elas custam 12 reais. A ponta delas é brush. Tá vendo? Ela é moradinha. Mas eu gosto mais do resultado dessa de cá. O próximo material. Eu acho que eu já enchi o saco de todo mundo aqui falando disso. Mas... É a minha paletinha de aquarela da Fábio Castelo. Na época eu paguei, sei lá, 12, 13, 15 reais. Hoje em dia ela deve ser mais cara. Acho que ela tava custando uns 35 reais. Não sei. Mas eu sou apaixonada por isso aqui. Eu cheguei a comprar a Prada Koi. Muito boa também. Mas eu não parei de usar essa. Então se você tá pensando em aquarela. E tem medo de investir nessa daqui. Por achar que não tem um bom resultado. Ela tem. E eu uso ela até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que esse vídeo ajude no bolso de vocês. Ainda mais se vocês são artistas que não são remunerados ainda. Então é isso pessoal. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau. Tchau.